Olá você! Seja muito bem-vindo, amado ouvinte! Veja no vídeo de hoje como baixar diabetes, colesterol e triglicéridos em apenas um mês. Esta receita é surpreendente. Apesar de simples, é muito poderosa. Eu sou o Bruno Souza e desejo tudo de bom para você. E que todos os seus objetivos se realizem conforme você. Idealizou! E se você é novo por aqui, aproveita e se inscreva no nosso canal. É fácil, rápido e não custa nada. Esse tratamento baixa os níveis de ureia, colesterol, glicemia, lipídios e triglicéridos. Ou seja, limpa e renova totalmente o sangue e controla o colesterol, o diabetes e o ácido úrico. Ele só leva dois ingredientes, água e casca de abóbora. Deve ser feito diariamente durante um mês. Mas tem alguns segredinhos. A abóbora não pode ir na geladeira porque o frio altera substâncias contidas na casca, o que é prejudicial para o tratamento. Por isso, programe-se neste período do mês para ir à feira a cada dois ou três dias para comprar abóbora em pedaços e que não foi refrigerada. A casca de abóbora age como um solvente de toxinas e colesterol, executando uma limpeza e renovação total no sangue. O gosto não é tão agradável, mas é um remédio natural maravilhoso e com resultados incríveis. Então, vale a pena este pequeno esforço. Outra coisa, a cor da urina vai mudar durante esse processo de desintoxicação do sangue. Logo na primeira semana, uma grande quantidade de colesterol LDL, de baixo peso molecular, vai ser expulso do seu corpo, limpando as artérias, inclusive as cerebrais, colaborando para melhorar também a sua memória. Então vamos ao tratamento. Não é um mistério. Ingredientes 100 gramas de casca de abóbora Água Modo de preparo Todos os dias, em jejum 15 a 20 minutos antes do café da manhã Você vai bater 100 gramas de casca de abóbora com água natural Não pode ser gelada A abóbora mais recomendada é a variedade conhecida como pescoço Que é a mais apropriada para a doce Se não encontrá-la, pode ser outra Só não faça com a moranga A quantidade de água deve ser apenas o suficiente para o liquidificador funcionar Bata bem até se transformar numa vitamina de casca de abóbora Não coe e beba imediatamente Faça isso por 30 dias Se fizer tudo certinho O resultado será impressionante Faça exames depois do tratamento para comprovar suas taxas com valores anteriores E assim atestar a sua eficácia Repita o processo sempre que fizer exames lavatoriais e alguma normalidade for apontada Se você assistiu o vídeo até aqui Você é uma pessoa especial que eu quero conhecer Então, coloque nos comentários Bruno, eu cheguei até aqui E se você gostou Clique em gostei E faça um comentário E lembre-se Compartilhar é ajudar Então, compartilhe com seus amigos e familiares Um forte abraço E até o próximo vídeo